Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Eu já iniciei esse vlog aqui, minha gente. Vindo aqui em casa, dando uma geralzinha na cozinha pós café da manhã. Eu fiz café da manhã aqui em casa, aí tinha as coisinhas para organizar, né? Então já fui organizando, limpando o fogão, limpando tudo aí. Vocês vão acompanhar comigo nesse vídeo. Vai ser tipo um SMS, SRMS, como é que fala o nome, minha gente? Porque eu estou assim, ligar a câmera e vou, porque para mim começar a falar, como eu fazia meu ouvido antigamente, às vezes não dá certo porque tem criança chorando. Enfim, gente, e a correria também, né? Dá certo e ao todo tempo tudo se ajusta. Eu estava aí dando uma geralzinha nessa cozinha, gente. Chegou também as comprinhas que eu tinha feito, que foram duas bolsas. Aí depois eu mostro para vocês. Então, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois, minha gente, a cozinha ficou toda limpinha. Faltava só guardar a louça realmente e não passei pano no chão porque estava limpo. Tudo bem organizadinho, ó. As portas limpas, geladeira limpa. E aqui na sala faltava só guardar essas coisinhas aí, ó. Mas o restante da casa já estava tudo limpo porque eu sempre deixo limpo no dia anterior. E, minha gente, eu liguei o robôzinho aí, ó. Esse robôzinho eu tenho, ele faz é tempo. Ele tem uma função, minha gente, de tirar toda a poeira que fica no chão e algum resquício de sujeira que ficar. Ele é maravilhoso. Eu fico imaginando aqueles que passam pano. Deve ser incrível, viu, minha gente? Quem sabe um dia nós chegamos lá. Aí, minha gente, ó. O Lucas tinha acabado de acordar. Eu peguei ele. Deixei o robôzinho limpando aí, ó. E o clima como é que tá? Tava um climazinho bem gostosinho. Peguei laranja pra dar pra ele de café da manhã enquanto o almoço dele não tava pronto. E ele tava aí, minha gente. Eu acabo de acordar. Essa blusa dele, ele sujou. Aí, eu não teria agora por conta que eu já ia dar a fruta, né? Ele já ia se sujar. Aí, eu falei, quer saber? Então, eu vou pegar e vou deixar ele com essa roupinha. Depois, eu já vou banhar mesmo. Troco e dá tudo certo. Aí, minha gente, ó. Ele tava aí. Eu sempre dou o método BLW e o convencional. Aí, eu ofereci pra ele porque ele não tava com muito interesse de ir comer laranja. Aí, depois que eu mostrei pra ele que era laranja, que era gostosa. Ele foi lá e comeu a laranja todinha, minha gente. Coloquei o babador, porque eu lembrei que a blusa era nova pra não se manchar, né, minha gente. Pelo amor de Deus, a blusa novinha. Aí, coloquei o babadorzinho pra se acostumando a usar o babador novamente, que é maravilhoso. Acho que é babador, né, minha gente. Enquanto ele comia, eu vim aqui dar uma varredinha nessa varanda, nesse alpendro, pra deixar ele limpinho, porque eu tinha lavado no dia anterior. E aí, coloquei o babadorzinho pra se acostumar, né, minha gente. Assim ficou, minha gente, ó. Tudo bem limpinho, eu varrei todo o alpendro, mas eu só mostrei só essa parte que tem mais coisas pra organizar. O Lucas tava aí comendo a laranjinha dele, bem fofa. E eu coloquei minhas plantinhas aqui, ó, nesse cantinho, tudo organizado. O Lucas tomava o café da manhã dele lá, né, minha gente. Eu já vim aqui, ó, pegar essas roupas que eu tinha tirado no varal, né, que se choves ia molhar. E elas estavam meia frias, né, aí eu aproveitei que tinha só e coloquei no varal pra dar mais uma secadinha, pra eu poder guardar no guarda-roupa com aquele cheirinho maravilhoso, que vocês sabem que eu amo. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Mostra o teu boinho na fazenda Minha gente, cheguei lá da casa de Adilane Aí Lucas brincou com as crianças Que eles gostam bastante Aí ó, já vim terminar de fazer o almoço Que eu coloquei no fogo, só não mostrei pra vocês O almoço do Lucas eu tô preparando Já pra deixar guardadinho Carne moída, é o que eu vou fazer hoje Pra lançar hoje e depois E macarrão Macarrão eu tô fazendo pra mim e pra ele Mas a carne aqui é dele Aí tem o arrozinho que acabou de ficar pronto E ó, sobrou a carne de ontem E eu tô Resquentando ela hoje Tá descongelando aqui E preparei feijão fresco Pra fazer o meu feijão, né Eu particularmente gosto de pimenta Aqui tem esses dois tipos de pimenta Tem essa pimenta aqui E tem essa daqui Mas essa aqui tá novinha Eu vou pegar essa daqui mesmo Dá pra tirar já Isso aqui tá ficando de vez, ó Pegar uma Duas, aliás Vou colocar na carne também É, meu Deus, na minha Gente, é Dia seguinte Ontem eu não consegui mais gravar nada pra vocês Hoje eu tô bem embora pro shopping Porque eu acho que eu vou ficar doente Vou pegar alguma virose É, eu esperei o Lucas dormir Por conta que minha gente Hoje ele acordou quatro horas da manhã Sem sono Queria brincar Aí eu vou dormir agora de nove e meia Agora que ele dormiu É que eu vou cuidar na vida A casa não tá bagunçada Mas tem umas manchinhas no chão Então eu vou passar um pano E eu vou mostrar pra vocês as comprinhas Que eu mostrei Acho que eu mostrei no início do vídeo Eu falei Foram duas coisas básicas Ó, eu vou mostrar até aqui mesmo Pra vocês Primeiro eu compro, minha gente Que eu fiz Foi de duas bolsas Essa daqui Pra quando eu for sair sem o Lucas Ó Eu tenho três Eu tenho essa aqui, ó Tenho essa daqui Vou fazer um teste Negócio tuchado, meu Deus Essa daqui eu comprei, ó Ela foi 30 reais Uma bolsinha básica, minha gente Ó Um zíper Eu gosto de zíper Ó Pra quando eu for sair sem o Lucas, né Eu tenho uma bolsinha Arrumadinha É A radar saída da maternidade dele, gente É Foi uma coisa que eu me arrependi Ter comprado aquela mochilinha Por conta que, gente Ele estragou O zíper estragou Ah, enfim Eu passei raiva Foi Taro E Me compensou no final Aí eu comprei essa aqui Que eu vi as mães falando Que elas são boas, ó Que elas são enormes Pra quando eu for sair com ele Pra não ir lá longe, ó Ó Ela é enorme Ela acabou muito E o fundo aqui dentro Ela não é resistente Acho que ela é o posto mais resistente Mas beleza Aí tem esse negócio Com o bolsinha lateral Geral, minha gente, ó É E aqui tem um Dipper Tem um negócio aqui Com as pernas E Vou escolher nas costas Ela tem um bolso aqui Na Escondida Nas costas Ela tem um bolso Tô vendo agora Não tinha visto E, minha gente, ó É Aqui você prende as alças Eu achei Prende as alças E você consegue carrega as coisinhas E você consegue carrega as coisinhas E beber assim de boa De comprou De comprou De comprou as A decoração do José E ela achava que era maior E ver o menor Não É Isso Aí eu comprei uma pra ele Tá na casa dele Que eu já entreguei Ela Eu vou mostrar pra vocês A nova decoração Do aniversário de José Que é pra cá A gente igual a de A de Kaique Só muda o tema, né Inclusive eu tenho que Comprar o presente Da criança, né Minha gente Eu não comprei ainda Não tô em dúvida Do que presentear a José Mas é isso, minha gente Tô falando demais Vou que dar aqui Uma organização Na casa E gravo pra você Já que eu comecei O vídeo sobre Organização Então, bora Minha gente Eu comecei pela varanda Aí, né A sala da TV E outra coisa também Eu não arrastei os móveis Minha gente Por conta que eu sempre faço Isso uma vez na semana De restante Vai assim mesmo A limpeza que eu faço E eu também não Mostrei arrumando os quartos Porque eu tinha feito isso Enquanto eu estava acordado Porque já Pra colocar ele pra dormir Não acordar ele É por isso E o banheiro também Por isso que eu não gravei Pra vocês E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. É, minha gente, a soneca não durou nem dois minutos. Né? Tiveu assim, dois mil e vinte minutos. Não foi? E já acordou internativo. Ó, você lá, ó. Ó, 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 você lá, ó. Ó. Ai, minha gente, eu vou colocar ali pra brincar e vou terminar aqui a cozinha, que ela já tá limpa. Eu faço isso em vinte minutos no máximo, que foi o que ele acordou. Acordou. Ó, de almoço, você vai colocar no vídeo, né? Eu fico aqui, é, um ambaiãozinho com fritinho que eu tenho guardado, franguinho frito e esse macarrão aqui, né? Agora eu tô indo lá em Gui, rapidão, pra mostrar pra vocês a decoração pra eu poder soltar esse vídeo ainda hoje, é no canal. Então, tô indo lá. Minha gente, vim aqui rapidão aqui na casa do Gui, pra mostrar pra vocês. Tá aqui dentro dessa sacola, eu vou deixar a foto aqui. É muito lindo, né, gente? Esse tema astronauta, eu achei lindo ainda, né, quando eu falo que tem escolhido, porque realmente é um tema bonito. Veio tudo separadinho assim, cometa e fita. A almoço é bem caprichosa. Ih, gente, ó, vem um painel, ó, do astronauta. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Toda, mas não dá pra mostrar, não, que é grande. O astronautazinho aqui, vocês estão vendo, né? Vou colocar logo nessa sacola aqui. Aí na outra sacolinha, ó, bem separadinha, gente, ó, vem as capas dos cilindros, ó. Essa daqui é a do maior, ó, que vem dos planetas. A menor vem a nave espacial, ó, e a do meio vem o foguete na Lua. Gente, é linda, só vocês virem dar fim de mim, né, principalmente como é bonito. E esse aqui é o painel, ó. Dessa vez nós vamos só organizar antes pra ficar um painel bonito, já que... Eu tinha um, né, que eu comprei na Shopee, mas não prestou, minha gente. Vem faltando peça, enfim, foi um fuar. Aí ele não presta, então a gente sempre tem que improvisar enquanto eu não compro outro. E vem aqui, ó, o astronauta José. Foi essa, gente, basicamente a decoração do nível dele. O vlog de hoje foi esse, espero bastante que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele joinha, inscreva aqui no nosso canal. Tchau, povo! Fiquem com Deus, até o próximo vídeo que eu já fui! Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.